A Rádio Macau está com André Couto este fim de semana para a quinta prova do Campeonato Japonês de Super GT. Domingo correm-se os mil quilómetros no mítico traçado em forma de oito do afamado circuito situado no norte do arquipélago do Japão. Acompanho tudo a par e passo com diretos e André Couto na primeira pessoa aqui na Rádio.